Bem, então vamos direto falar sobre a previsão do tempo, né? Isso mesmo, direto com as informações da Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, Luciano Penteado disse aí que chovia no momento que essa árvore despencou aí na Paulista, né, Fernanda? Boa noite pra vocês também. Hoje a gente teve chuva fraca o dia inteiro aqui em São Paulo. Na hora da queda da árvore, ventava um pouco também aqui na Avenida Paulista. Os últimos dias têm sido bem chuvosos, o solo está molhado e isso aumenta o risco de queda de árvores, deslizamentos de terra e alagamentos. Claro que as causas desse acidente ainda vão ser investigadas. Só pra ter uma ideia desse novembro chuvoso, vou chamar aqui uma tela. São informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Choveu em 15 dos 19 dias de novembro, o acumulado até agora de 96,8 milímetros. Isso representa 70% da média histórica para o mês, que é de 137 milímetros. A tendência agora é de menos chuva, então vamos para a tabela dos próximos dias. Amanhã vamos ter céu fechado, ainda talvez uma garoa, a sensação de frio ainda vai ser grande. A temperatura oficial varia entre 14 e 21 graus. No fim de semana, o sol volta, sábado sem chuva e com máxima ainda baixa, de 22 graus. Domingo com chuva fraca, mas isolada. Um pouco mais de calor, vai fazer até 24 graus. Pelo interior, a cesta já vai ser bem mais seca. E nas outras regiões, Fernanda, faz frio ou esquenta? Lu, as temperaturas têm bastante relação com as áreas onde tem chuva. Vamos voltar então para o telão para ilustrar. Eu vou chamar o mapa do Brasil para mostrar as áreas de instabilidade ainda presentes. No sul, no litoral de São Paulo e no sudeste, ainda muita chuva para cair. No norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Os maiores volumes estão concentrados no nordeste, especialmente aqui no sertão. Então, aqui o mapa das temperaturas máximas. Justamente, essas áreas mais claras foi onde eu mostrei as áreas de chuva. E são as áreas mais frescas. E as mais quentes são as mais escuras, onde vai ter menos chuva. Nos estados do sul, o máximo será 20 graus. E no centro-oeste, a temperatura passa dos 33, onde justamente as chuvas vão dar uma trégua amanhã. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, viu? Obrigada, até.